Certa vez me despedi chorando Pra sempre perdi seus carinhos também E agora ao longo da vida Me entrego as tristezas desse amor sem fim Eu vivo curtindo a saudade Por essa mulher que não gosta de mim E se alguém destruir os meus sonhos E sorrir por me ver sofrer Pra viver sempre neste abandono É melhor, bem melhor morrer Quantas vezes namorando a lua Eu fui seresteiro e fiz trovas de amor Hoje longe da mulher amada Meu canto é um gemido de tristeza e dor Só me resta uma triste lembrança Porém eu não sei se consigo voltar Me perdi no caminho de trevas Carregando a cruz do meu triste penar E se alguém destruir os meus sonhos E sorrir por me ver sofrer Pra viver sempre neste abandono É melhor, bem melhor morrer Eu如imei Eu me perdi e sorrir Porém eu해야 Eu me perdi